É, galera, eu não sei nem como começar esse vídeo, mas, cara, 2Z de Yen, é, estamos basicamente aí preparados, né, pro update de sábado, hoje já é quinta, meu amigo, né, já é quinta, aí você que tá assistindo esse vídeo agora, no caso, já é quinta, falta aí um diazinho, né, pro sábado, eu diria, né, falta aí só a sexta-feira e vamos ter um update zaço, mano, vai ser um update muito grande, porque tem muita gente perguntando se não ia ter evento de Natal, velho, mas vai ter evento de Natal, assim como o update de anime, cara, sim, o update aí, provavelmente, de Fire Force, né, mano, é o que a gente tá simulando aí, de acordo com os vazamentos do Direb, e assim, olha, velho, 22 horas pra tirar a minha Mimo do Tigre, né, velho, que é a minha Jane, ah, eu tô muito animado pra tirar ela daí, mano, o Rei Mago eu coloquei recentemente, né, coloquei ele por 5 dias, então, vai demorar um pouco pra ele sair daí, oxe, 3 dias, caraca, GG, então, galera, o que que acontece? Se você já virou no título do vídeo, cara, a gente só conseguiu, né, só isso, a gente só conseguiu pegar todos os personagens, é, mano, é isso que vocês tão pensando, a gente só conseguiu pegar todos os personagens divinos do jogo, velho, cara, eu consegui pegar todos os personagens divinos do jogo, E eu acho que, sei lá, mano, eu diria que em uma semana, uma semana e meia, eu não sei, cara, mas se a gente for no canal e olhar o vídeo que eu peguei o Kut faz 7 dias, eu peguei o Kut, peguei o Madara, depois peguei o Alien, é, mano, eu peguei todos os divinos do jogo em 7 dias, cara, eu não tô acreditando, é a raridade mais tryhard de você pegar no jogo, é a raridade mais difícil de você pegar no jogo, E eu peguei os 4 em uma semana, literalmente, em 7 dias, tá? E sim, com isso, você já entendeu o que eu tô falando, a gente pegou o Vedito, e olha só esse lindo, mano, há muito tempo eu queria ter pego o Vedito pra mostrar pra vocês, caraca, mano, é muito bonito, velho, muito bonito, Eu sei que não tem rosto e tal, mas tá muito da hora, e o Shine dele mais ainda, né, porque ele fica com o cabelo blue, velho, algo que é muito insano, o chato é que, na verdade, ele não fica com o cabelo, né, os caras tiraram o cabelo dele, eu não sei por qual motivo, então, tá aí o Vedito, né, eu peguei ele no mundo de Land of Alchemy, não, eu peguei ele em Lucky Kingdom, no mundo de Black Clover, Vocês conseguem pegar todos os divinos no mundo de Black Clover, então, é o mundo recomendável pra você girar, o próximo update vai ficar mais fácil ainda pra girar lá, então, recomendo vocês girarem, Ou seja, cada vez que passa, divino tá ficando mais fácil, porque, mano, eles vão colocar mais divinos, os preços dos mundos vão ficando mais baratos, e vocês vão conseguindo pegar suavemente, cara, algo que é bem insano, Então, o que que acontece? Vamos testar o Vedito aqui, e vamos aproveitar depois pra mostrar pra vocês aí os 4 divinos, mano, é isso, galera, minha conta tem os 4 divinos, brother, não é só 1 ou 2, são os 4, se a gente vir aqui na aba divino, Olha só, mano, mano, a gente pegou os 4, cara, eu não tô nem acreditando, foi muito rápido, cara, foi muito rápido, e eu só vivia falando, eu quero pegar um divino, velho, eu quero muito fazer um vídeo do divino, Seria bom se dropasse um, não dropou um, dropou todos, velho, tá entendendo? Não dropou um, dropou logo todos, velho, algo que é muito magnífico, E eu não vejo a hora de começar a pegar os divinos shiny, eu sei que isso aí é lenda urbana atualmente pra mim, era igual quando eu não tinha secret shiny, Mas não duvidem da minha sorte, tá? Eu ando tendo muita sorte ultimamente, e eu vou continuar girando até o update sair, até sábado, Porque a gente tem dinheiro de sobra, pra esses 2 ex sumir demora muito, e vou continuar farmando, até porque com esse dinheiro aqui eu já zero o próximo update suave, Mas eu vou continuar farmando sim aí, sem dúvidas, que é pra gente garantir a boa. Então vamos testar aqui o Vedito, vamos colocar ele pra atacar, ó, 1, 2, ele luta em 4 tapinhas? Caraca, mano, ele dá 4 hits pra ultar, Kamehameha bolado? Eita! Nossa, primeiro ele pula, dá uma investida no cara, e depois que ele joga tipo um Kamehameha, né? Mas como é o Vedito, então não é Kamehameha. Vedito é a fusão do Vedita com o Goku, todo mundo sabe, Porém o personagem principal da fusão é o Vedita, por isso se chama Vedito. Então, com certeza não é um Kamehameha, pode ser um Big Bang Attack, Final Flash, provavelmente, né? Que é os ataques do Vedita. Agora, se fosse o Gojeta, né? Se fosse o Gojeta, que é um personagem que ainda não tem no jogo, Aí sim seria um Kamehameha, um Kamehameha 10x aumentado, 100x aumentado, nessa faixa aí. Quem conhece o termano, ele tem um multiplicador muito insano, né, véi? Ah, sim! Eu não sei se vocês perceberam, mas quando ele dá a investida, né? Ele vai pro ar, né? Ele dá um saltão, E quando ele dá a investida no cara, né? Olha o tanto de multiplicador que isso dá! Imagina isso aqui, tipo, muito forte, o padão, como não fica. Infelizmente, ele é um personagem muito fraco, se vocês olharem aqui, no 210 ele tem 0,17, então ele é bem fraquinho. Mano, ele perde até, deixa eu ver aqui, ó. Mano, ele perde pra um que lua, velho. Ele perde pra um que lua shine, velho. É muito fraco esse divino, infelizmente, cara. Pra ser sincero, esse é um divino que muitos não vão usar. Mas agora o shine dele é até considerável. O shine dele consegue ser mais forte que o Go, mano. Deixa eu ver. O shine dele consegue ser mais forte que a Alice Shine, né? Mais forte que o Secret Shine. Então aí vai, mano. Mas tirando isso, ele não é um divino que eu recomendaria você que pegou aí e utilizar. Ele não tem nada demais pra te oferecer, pra ser sincero. Ele é um personagem pra coleção e eu não vou apagar. Porque, mano, quem apaga divino, dá divino de feed é doido, né, mano? Esse personagem é muito zica, cara. Não tem como dar de feed. É um bagulho que é da hora, mano. Não tem o porquê dar de feed um personagem desse, né, velho? Eita, caraca, mano. Com um personagenzinho desse aqui... Pera aí. O porquê que ele tá... O porquê que ele tava upando tanto? Com um personagem só desse, ele pôs isso tudo. Não, não é possível. Não, não tem como. Com um personagem desse, ele pôs isso tudo. Tem algum personagem meu que tá desbloqueado. Ah, era a Saber. Nossa, eu já ia fazer besteira. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Cadê o personagem que tava bloqueado? Aqui. Pro level 160, ó. 7,2 bilhões. Pro level 160. Então, eu vou equipar agora os 4 divinos aqui na minha conta. Tenho todos os divinos na minha conta. Algo que é bem magnífico. Olha só, velho. Os 4 divinos na minha conta, cara. O Hernando, que é o pute. O, é... O alien engenheiro, né? Que é basicamente aí o Mewtwo. O nosso querido Vedito. E o Madara. Mano, de todos esses, o mais da hora aqui é o pute, velho. A hora dele é muito insana. Mas o Madara também não fica pra trás, não. Tá da horinha também. Porém, esse alien aqui, né? Ele tem um efeitozinho da hora também, né, mano? O Vedito, ele tá bem mais simplesinho. Porém, esse é o Vedito normal, como eu falei, né? Se a gente pegar um Vedito Shiny aí, com certeza tudo deve ficar interessante. Vamos colocar os 4 pra atacar? Vai matar muito rápido por causa dos 180. Será? Não. Nem com o alien, tá matando muito rápido. Olha a animação do alien, velho. É muito massa, velho. Olha lá, mano. A animação do alien é muito stonks, cara. E olha aí, os 4 divinos em campo. Quem diria que em algum momento a gente encaixaria os 4 divinos em campo? Cara, realmente eu pei bastante, viu? Porque, mano, pra você pegar um divino, você tem que dar muito giro. Você tem que ter muito dinheiro. E eu tenho bastante giro no jogo. Tenho quase 25 milhões, velho. Tá? Então não é pouco. Eu jogo o jogo desde o início. Só fui começar a ter sorte agora, né? Olha, Massive Humble no mundo de One Punch Man. É isso aí, galera. Os 4 divinos na Contitas. Comentem aí se por acaso você já conseguiu pegar algum divino. Eu quero saber se você teve essa sorte igual eu tive aí. Mas, mano, eu não vou ficar me achando demais. Até porque tem gente que já tem eles shiny. Tem gente que já tem shiny dele. Eu postei um vídeo do Putt Shine aqui no canal. Segundo o personagem mais forte do jogo. Confira o vídeo, você que não assistiu. E sim, foi na conta de um inscrito que foi muito sortudo. E agora eu não vejo a hora de eu ter uma sorte também de pegar aí um Putt Shine. Um alien, tá ligado? Que é o Mewtwo. Ou então até o Madara. O Madara Shine eu também aceitaria. Porque ele é a mesma força que o Adaine. Ele consegue ser mais forte que o Mael bastante. Então eu usaria suavemente no meu deck. Mas eu quero mesmo o Putt ou o Alien, né? Que é o Mewtwo. Que seria bem interessante. Então eu vou estar atingindo esse videozinho por aqui. Um vídeo muito rápido. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.